Você já chegou em casa entalado depois de um grande conflito pensando Poxa, eu poderia ter falado algo a mais? Você sabe se impor dentro dessas situações? Antes de tudo, para, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações de dicas importantíssimas para a sua comunicação. Dica número 1. Mantenha a calma. É muito importante que durante situações de conflito, você saiba administrar bem o seu nervosismo para que a partir disso você consiga transmitir as suas ideias de forma clara e eficiente durante essas situações. Dica número 2. Atente-se à sua linguagem corporal. É super comum dentro de situações de conflitos, nós ficarmos um pouco mais nervosos em relação à nossa linguagem corporal utilizando sinais um pouco mais abertos e às vezes até invadindo o espaço do outro. O ideal é que você mantenha mais ou menos a distância de um braço estendido do outro para que com isso ele não se sinta acuado e a situação fique mais complicada do que já está. Dica número 3. Controle a sua voz. Você já deve ter percebido que em situações de discussões mais conflituosas, as pessoas perdem um pouco a cabeça e terminam alterando os seus parâmetros vocais, alterando a sua voz. É muito importante durante esses momentos manter a calma e controlar bem a sua voz para que você continue falando com clareza e sendo assertivo durante esses momentos. Passo 4. Caso situação esteja saindo do controle, é sua função como um bom comunicador estabelecer os seus limites. Deixe claro que o outro passou do ponto e que você não irá continuar a comunicação caso se mantenha da mesma forma. Mantenha em mente que o seu objetivo ali é resolver a situação e não continuar discutindo. Não esqueça, sempre estabeleça os seus limites. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai saber se impor muito melhor justamente por conta dessas dicas. Gostou? Compartilha e vem com a gente para mais informações importantíssimas para a sua comunicação.